Hoje nós iremos falar de um perfume nacional, inspirado em uma fragrância de nicho de quase R$ 2.000. Só que essa versão aqui custa R$ 150 e tem uma qualidade top. Estou falando dele, Fjord, da casa Nuanciello, inspirado no perfumaço Percival, da casa Parfums de Marley. Este aqui é o perfume inspirado em nicho, para quem quer comprar no escuro. E para quem tem medo, de repente, da perfumaria de nicho, por ser um pouco mais difícil às vezes, por ser um pouco mais desafiadora. Essa é a fragrância, gente, para não ter erro, para comprar no blind da perfumaria de nicho. E no caso, o Fjord, a sua inspiração perfeita. Está curioso para saber mais sobre este perfumaço aqui? Fique até o final deste vídeo. E, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Beleza? Sem mais delongas, galera, bora começar este vídeo aqui. Você pode comprar o perfume Fjord direto no site da Nuancielo, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero mostrar para vocês rapidinho a caixa, porque teve algumas modificações, tá? Vocês podem ver que ela está com estes detalhes aqui em alto relevo. Ficou bem bonito. Já tinha alguma coisa assim, mas não era tão aparente, se eu não me engano. E agora ficou bem lindo. Achei bem legal esta nova apresentação aqui. Mudou um pouquinho aqui a plaquinha, pelo menos neste perfume aqui, tá vendo? Parece que ela não é tão saltada para fora igual antes, mais ou menos isso, tá? E quando você pegar este perfume aqui, você vai ver aqui atrás que tem algumas informações de fabricação, indústria brasileira e tudo mais. Vale a pena falar que os perfumes da Nuancielo, todos são registrados na Anvisa, são perfumes 100% legalizados e também não são testados em animais, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou borrifar este perfume aqui na minha mão esquerda para a gente poder sentir junto. Vale a pena você ver o borrifador também, que ficou muito bom. Realmente um borrifador de muita qualidade. E bora lá sentir. Vem comigo aqui, vamos lá. Ah, galera do céu. Uau! Uau! Galera, o cheiro deste perfume ficou simplesmente surreal. Como eu estava dizendo para vocês no começo deste vídeo, essa é a fragrância para você que tem medo de comprar um perfume inspirado em nicho e quer ter, assim, uma tranquilidade maior em compra no escuro. É claro que quando se trata de perfume, compra no escuro nunca é 100% garantida. Mas esse estilo de perfume aqui é uma fragrância que geralmente agrada 8 a cada 10 pessoas. Bom, muita gente sabe que o perfume Percival lembra bastante o Legend da Montblanc, lembra bastante o Abercrombie Fierce. Eu sabia disso também. Mas quando você sentir esse perfume aqui, é muito notória a superioridade do Percival e desse inspirado em relação à qualidade quando a gente compara com o Montblanc Legend. E quando eu falo isso, gente, é no sentido de ser um perfume mais redondo. Na minha opinião, por exemplo, o Montblanc Legend é um perfume cheio de pontas. Ele não é um perfume redondo, ele é um perfume à versão toalete, tá? A versão parfum é muito boa e muito redonda. Mas a versão toalete, ela é um pouco chatinha, assim. Ela tem uma bergamota um pouco exagerada, ela é picante demais, ela é um pouco desequilibrada e no meu caso eu enjoei facilmente. Tanto que eu estava até com o pé atrás de sentir o Fjord e até mesmo de comprar o Percival e ser um perfume assim que eu acabaria não gostando, porque de fato eu fiquei muito enjoado do Legend na versão toalete. A versão Legend de Old Parfum já mudou bem a minha cabeça, porque ele veio mais ambarado, mais redondo. E essa versão pra mim aqui, inspirada no Percival, ficou ainda melhor do que as duas do Legend e ficou bem próximo do Fierce da Abercrombie, que é top, mas eu ainda acho melhor. Esse perfume aqui, o Fjord e também o Percival, tem uma pegada mais natural, uma pegada de fato, como se você pegasse algo que é bom e deixasse melhorado, aplicando os parâmetros da perfumaria de nicho. Apesar do Fjord não ser um perfume de nicho, ele é inspirado no Percival. E a gente tem aqui a clara diferença de algo muito parecido, sendo feito com a excelência da perfumaria de nicho e muitas vezes feito na perfumaria designer, que eu não estou desmerecendo e jogando lá embaixo, até porque tem muito designer também melhor que nicho. Por exemplo, tem casas designer como Hermès, Prada, Loewe, Chanel, Dior, que trabalham a excelência. Também não estou metendo pau na Montblanc aqui não, gente, sou muito fã da Montblanc. Mas a Montblanc é uma marca um pouco mais comercial e muitas vezes trabalha perfumes um pouco mais de maneira sintética, artificial. Claro que a Parfums de Marley é superior em qualidade, isso aqui eu não estou sendo polêmico no que eu estou falando. É claro que Creed, é claro que Parfums de Marley, é claro que a Moage, Zerjof, Nishane, tem qualidade superior, até porque o perfume da Parfums custa R$2.000 e o perfume, vamos supor, o Legend custa R$300, R$400. Então assim, eu não estou querendo sentar o pau aqui na Montblanc não, tá? O perfume Legend é maravilhoso, o preço dele é muito justo e é um perfume muito elogiado. Mas quando a gente observa a perfumaria de nicho, a gente tem de fato um perfume parecido. Então já fica aqui esse ponto. Se você gosta do Legend da Montblanc, se você gosta do Abercrombie Fierce, do Legend de Eau de Parfum ou do Eau de Toilette, e tem algumas coisas na linha Antônio Bandeiras que seguem esse caminho, eu não lembro agora, mas eu acho que é o Power of Seduction. Se você gosta desse caminho olfativo que é conhecido como amadeirado, aromático, ou no caso até mesmo um Fougère mais moderno, é muito provável que você se apaixone como eu me apaixonei pelo Fjord. E esse perfume contratipo aqui vai me fazer comprar o original. Eu não tenho o Perceval original, já senti uma vez em decante, eu gostei, mas eu testei muito pouco, porque foi uma única vez que eu testei. E esse daqui me permitiu testar pra caramba. Eu usei ele umas 10 vezes antes de fazer o vídeo. E eu percebi que é como se fosse o Legend muito melhorado, mais redondo, com um toquezinho de naturalidade, com um toquezinho de perfumaria de nicho. Entendeu? É mais ou menos isso que eu senti com o Fjord. Imagina o Perceval, deve ser extraordinário também. Então eu tô muito afim de conhecer o Perceval, mas o Fjord me deu uma noção muito boa do que vem por aí em Parfums de Marley e a minha hype, a minha expectativa ficou lá em cima, né? Pra conhecer agora o original que inspirou essa fragrância aqui, tá bom? O que eu quero dizer pra você, eu tô resumindo todo o perfume pra você aqui nessa frase. Se você já gosta do Firth da Abercrombie, do Legend da Montblanc, do Power of Seduction, você vai ter aqui um perfume perfeito pra você, na minha opinião, com uma superioridade no quesito de construção olfativa, tá? Não estou dizendo que a Nuance Ello é superior à Montblanc. Estou dizendo que o Perceval é superior e esse inspirado seguiu o caminho do Perceval. Então ficou, claro, parecido e trouxe esse quesito, essa ideia de perfumaria de nicho. Eu acho que ficou claro isso, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar então das notas desse perfume. O que você vai sentir quando você borrifar essa fragrância aqui? Quero começar com a Lavanda. Não tem como falar desse perfume e não falar de Lavanda. Lavanda muito, muito evidente. Uma das minhas notas preferidas de todos os tempos e aqui ela ficou muito bem aplicada. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar da diferença ao comparar Legend da Montblanc com o Perceval e até mesmo o Fjord que é um inspirado. A gente sente uma Lavanda muito mais simplista e artificial no Legend. Aqui a gente tem uma Lavanda muito mais no estilo que a gente está acostumado na perfumaria de nicho. Aquela Lavanda francesa de qualidade muito gostosa e muito bem feita. Temos aqui também a nota de Mandarina e Bergamota. E é impressionante o cheiro da Tangerina nesse perfume. Esse é um ponto que eu também gostei muito. Eu achei que a combinação de Tangerina com Lavanda caiu muito melhor do que a Bergamota aquela Bergamota picante chatinha com casca muito evidente aquele pungente que é um pouco irritante que a gente tem no Legend com a Lavanda também artificial. Então aquela abertura gente desculpa eu falar assim mas me incomoda muito no Legend ou de Toilete. Aqui a gente tem uma Mandarina muito gostosa muito bem equilibrada. Uma Tangerina muito parecida com o que a gente tem em Dion Varvatos Artes Ampere ou que a gente tem em Creed Aventus Cologne que é aquela Tangerina suave macia confortável sabe uma delícia com essa Lavanda ficou perfeita gente olha a abertura é infinitamente maior melhor já na minha opinião do que o próprio Legend tá e repito que eu não estou comparando no Ancielo com o Mont Blanc somente fazer um paralelo em relação ao perfume de nicho no qual ele é inspirado e claro esse daqui trouxe uma semelhança bem interessante. Notas de coração a gente tem aqui Edione eu achei importante ter essa nota porque eu vou ter a oportunidade de explicar pra vocês o que é Edione o Edione é uma molécula sintética que imita jasmin mas ele imita o jasmin numa faceta mais verde e orvalhada pra mim eu gosto muito quando o jasmin é utilizado na forma de Edione porque ele fica com o aspecto de orvalho verde fresco delicioso então é um toque floral branco que tem muita cremosidade esse Edione essa Tangerina já transformam esse perfume a um ponto de ele ser muito diferente mesmo do Legend a gente fala que é parecido é mas ao mesmo tempo ele tem detalhes aqui bem diferentes e às vezes nem é questão de ser melhor ou pior pode ser também que o meu gosto pessoal esteja influenciando claro eu sempre vou muito mais pro que é mais natural eu gosto de perfumes naturais não gosto tanto de perfumes que são muito sintéticos a ponto de colocar notas de frutas tipo bergamota de maneira muito sintética eu gosto de notas sintéticas tipo ambroxan muitas coisas mas não a ponto de pegar lavanda bergamota que dá pra fazer com qualidade e fazer aquela coisa chata e muito sintética artificial então aqui a gente tem uma qualidade suprema quando a gente compara aqui esse Edione a diferença da construção é impressionante quando você pega é como se você comesse num restaurante gourmetizado tipo assim um chefe de cozinha pega o cara do Masterchef o Fogaça o Jacquin fazendo o mesmo prato de que uma pessoa inexperiente repito que eu não estou comparando mas eu quero dizer aqui o que é a perfumaria de nicho a gente tem uma pirâmide olfativa nesse perfume básica gente uma pirâmide olfativa muito tradicional um fougé básico bergamota lavanda base amadeirada tem dezenas e milhões de perfumes que são feitos com essa pirâmide olfativa e é impressionante como a fragrância Percival de Parfums de Marley e aqui o seu inspirado conseguem trazer um caminho super diferente dentro do óbvio é isso que eu sou gamado e apaixonado na mágica da perfumaria de nicho que é a interpretação da perfumaria de forma artística entendeu então aqui gente a gente tem um perfume que parece ser óbvio quando você cheira a primeira vez mas ele não é ele é muito fora da caixa ele é fora do óbvio tá bom então essa construção já muda tudo quando a gente tem o Edione trazendo um floral branco que surpreende essa fragrância sai daquele óbvio do fougé de lavanda bergamota fava tonka e um toque amadeira sai do óbvio tá a gente tem aqui esse floral branco cremoso que automaticamente traz muita sofisticação pro perfume joga ele num patamar lá em cima que traz aqui pra essa fragrância que deveria ser um perfume de playboy um perfume assim baladeiro e fresco ele traz um ar de riqueza um ar de sofisticação um cheiro de rico e elegância pra um perfume que teoricamente deveria ser simples tá com certeza eu vou comprar o Perceval porque eu quero muito comparar e entender as diferenças dele em relação a esse inspirado aqui também vamos lá então a gente tem Edione a gente tem Coentro aqui também que traz uma pegada picante especiada a gente tem Violeta aqui também e Jasmine mas o Jasmine já está representado no Edione tá a Violeta reforça esse aspecto floral branco atalcado que traz um luxo e uma classe incrível pra essa fragrância e na base a gente tem uma nota mágica que muda tudo e traz uma sensualidade uma virilidade pra esse perfume surreal estou falando da nota de Ambroxan uau também é uma nota sintética que eu gosto demais o Ambroxan é utilizado no Sauvage no Y de Saint Laurent é aquela nota no Eros de Versace então é aquela nota animálica com cheiro de pele né aquela coisa afrodisíaca sexual o Ambroxan é fantástico e ele posiciona esse perfume num patamar muito diferente cara é a evolução do que a gente tem naquele estilo olfativo do Legend do Fierce do Power of Seduction é cara depois que você sentiu o Percival se você gostava daquela linha de perfume você nunca mais vai querer usar é bem difícil você querer voltar pra usar os tradicionais porque ele é ele é a evolução gente é a evolução desse estilo olfativo incrível eu fiquei impressionado como eles puderam como eles conseguiram reinventar algo que já existia de maneira muito melhor tá então Ambroxan fantástico a gente tem também aqui uma nota de bálsamo de abeto essa nota é surreal abeto pra quem não sabe é pinheiro e o bálsamo seria uma pegada a resina do pinheiro né chama-se de abeto na perfumaria é aquela pegada quente balsâmica mas eu sinto também aqui nuances esfumaçadas então nossa é maravilhoso gente ele traz uma pegada sexy uma pegada amadeirada bem amadeirada e esfumaçada aqui ao mesmo tempo maravilhoso tem também um toque de madeira de âmbar que traz uma pegada reforçando esse esquema da resina de abeto trazendo um toque adocicado abaunilhado quente envolvente ele tem também almíscar e tem nota de clear wood mais uma nota amadeirada que tem um toque fresco mais ou menos como se fosse um cedro algo nesse sentido tá bom resumindo aqui as notas tá ele tem muita tangerina na abertura ele tem bastante lavanda ele tem bergamota sutilmente edione que traz um jasmin um floral branco coentro e na base ambroxan em madeira de abeto fantástico tá amadeirado aromático com toque cítrico com um toque cítrico bem presente da tangerina super evidente aqui maravilhoso gente é um perfume assinatura extremamente sensual tipo assim a mesma função que o sovagem da Dior representa esse perfume representa muito bem não tem nada a ver com o cheiro do sovagem mas a mesma ideia o sovagem é bergamota lavanda ambroxan e elemi aqui a gente tem tangerina lavanda ambroxan e resina de abeto até a estrutura olfativa é parecida mas o cheiro é totalmente diferente porém a função é a mesma é um perfume assinatura é um perfume fresco é um perfume versátil e é estupidamente sensual e elogiado vai com tudo eu tô apaixonado por essa fragrância tá vamos falar de ocasiões já falei então tá bom é um perfume versátil faculdade dia noite trabalho se encaixa com vários tipos de ocasiões é chique é elegante e é sexy a assinatura vai com tudo e pra finalizar a resenha performance tem uma performance boa eu confesso que eu esperava um pouco mais de performance não sei se foi a minha pele mas fixou em torno de 7 horas geralmente os perfumes da Nuancielo chegam a fixar 10, 11 eu esperava que fosse chegar nisso mas chegou em 7 horas por aí eu não sei quanto fixa o Percival mas em breve eu vou ter ele e vou fazer a resenha dele pra vocês também aí eu comparo o pessoal geralmente fala que o Percival fixa 12 horas não sei agora vou ter que testar na minha pele às vezes é algo comigo também mas olha teve testes que eu fiz que ele chegou a passar um pouco de 7 e teve testes que ficou 6 horas e meia e alguns 7 horas e meia mas eu considero uma boa fixação até por ser um perfume super fresco a projeção dele em torno de 2 horas e meia moderada chama atenção quando você chega é notado mas não é uma bomba e também não é intimista meio termo tá bom gostei muito desse perfume mesmo superou as minhas expectativas em tudo e vai me fazer comprar o original tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo um beijo e até a próxima valeu tchau 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 tchau